O bravo, o bravo, bateu atrás do bravo, de tão bravo, que é o bravo, ué. Que viagem é essa, véi? Bora em busca do carregamento, ó, a Fifi tá com as portas amarradas. Vamos lá na Berneck carregar o carro. Cê tá doido. A Berneck é bom porque o cara chega lá, o cara não faz nada, o cara não amarra, o cara não bota a mão em lona, o cara não precisa fazer nada. É a única coisa boa da Berneck. E aí, eu acho que eu só fui até hoje, eu só fui uma vez numa descarga boa deles. Rasta tudo na mão, é, os lugares é ruim de ir, cê tá doido. Mas fazer o que, né? Vamos lá carregar. É bom que é levezinho, o frete é bom, 2 pila, 2 pila e levezinho, 13 mil quilos, 14 mil quilos no máximo, aí é filé. A madeira o cara vai por 2,300, 2,500, às vezes com 20 mil quilos. 6 mil quilos a mais. Aí, ó, todo mundo na fila, achando que é fila, é o caminhãozinho quebrado. Olha os inscritos. Ai, 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 é pra acabar. Vamos lá na Zaraucária City. Eu nem perguntei pra que hora que é o agendamento pra carregar. Olha lá, os caras esperando e é o caminhãozinho quebrado aí, não. Meu Deus, o brasileiro tem que ser estudado. Cê tá doido. É, todo, todo, como é que eu vou dizer? Todo lado bom tem um lado ruim, né? Todo lado ruim tem um lado bom. O lado bom que aqui o cara não amarra, não faz nada. Mas o lado ruim que o cara tem que esperar. Nossa Senhora do Céu. Meu Deus do meio-dia aqui, antes do meio-dia, pra carregar. Agora já é 5 e 15 da tarde, meus amigos. 5 e 15 a tarde toda. Esperando pra carregar. Cê tá doido, cê estou, né? Daquele jeito. Ai, 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 já pedi açaí, já cobriu açaí. Então almocei, né? Aí tem mãe. Tirei o eu que depois daquela carreta ali eu vou carregar. Tu é louco. Vou sair daqui umas 8 horas da noite. Aí é pra acabar. Mas tá bom. Cestou, né? Frio. Tá frio, frio, frio. Meu Deus. Eu vou nem tomar banho hoje. Sabe por que eu não vou banhar? Porque eu não tô suja. É tão frio que tá, cara. Cê tá doido. Nada, amanhã nem banho, nem lavar o caminhão não vou. De tão frio que tá. Não tá pô de sujo, mano. Só se tiver um solzinho muito bom e não tem de vento. A gente tem um arzinho. Esse arzinho é muito frio, cara. Ali, ó. Esse ventinho é de cortar o coração. Ei! Libera eu pra carregar. Tinha um container. Passaram o container na minha frente. Ai, 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 cara. Vamos ver o que que vai dar, né? É uma parte boa que o cara não faz nada. Fica só dentro da gabina e mexendo no celular, né? Me cansa de ficar o dia todo sem fazer nada. Cê tá doido. Olha o carradão do... Da careta. Vai passar pra cima da tampa. É isso aí, nosso amigo. Cê é tudo, né? Ui! Como eu amo ficar deitado, cara. Cê tá doido. Mudou um pouquinho. Temos aí, ó. Liberdade de cantor. De carregamento. Os caras tão bebendo a lona de novo. Coitados. Lona pesada que é um saci. Cê tá doido. E aí, chefe. Bom? Seis palets. Treze e novecentos. Três pacotes. Beleza. Não tinha nada que ele falou. Mas tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá tão frio na rua aqui, ó. Cê tá doido. Olha lá. Será que tem sujeira lá? Nossa. Uma meia cruzinha de garraquinha. O que importa é tá aqui, ó. Chegar em casa e botar gelo lá pra tomar amanhã. Hoje já. Cê tá doido. É pra acabar, né? Aí fizeram uma pergunta lá com quantos anos que eu comecei a viajar. Como todo mundo sabe, eu trabalhava no Martinho, né? Antes de começar a viajar. Antes de tudo lá. Eu aprendi tudo. Aprendi a amarrar. Aprendi a fazer carga. Aprendi tudo. E... Bem dizer. Como é que eu vou te dizer? Lá foi a maior influência pra mim ir pra estrada. Querer viajar e coisa alada. Aí, 19 anos eu não tava com a carteira de caminhão. Pá. Antes eu trabalhava lá sem carteira. Só com carteira de carro. Daí eu trabalhava coletando. Ia pra baixo, pra cima, cara. Com a caminhonetinha. Tudo sem carteira. Aí... Fiz a carteira pro caminhão. Aí sempre queria viajar. Sempre com a vontade de querer viajar. Fui no Arnobendo. No Arnobendo. Eu e o Caio fomos ainda. Deixei currículo lá. Aí deu um meizão, acho. Eu tava indo viajar com o Lelico pra Brasília. O Lelico ia ficar puxando lá em Brasília. Lá no... No Bruno lá de Brasília, se não me engano. Ia ficar puxando lá. E o Lelico ia ficar sem carteira. Ele ia fazer o toxicológico. Ele tinha que ir... Tava sem carteira. Aí... Eu ia ficar uns três meses com ele lá. Daí eu tava... Nós tava num... Acho que era na segunda-feira. De tarde. Nós tava no... No Chuanque lá. Arrumando umas coisas no caminhão. Uma caixa, coisa arada. Pra nós ir pra Brasília. Ficar lá. O Álvaro me mandou uma mensagem. Ó, vem. Que deu certo. O caminhão tá aqui carregado. Voltei pra casa. Daí no outro dia fui lá. Aí fiz umas coisa arada tudo. E o pau torou já. Aí com 19 anos eu comecei a viajar. Mas antes eu já ia com os guris. Com 17, 18 anos eu já ia com os guris. Viajar pra São Paulo. Já dirigia e coisa arada. Aí com 19 anos eu comecei a viajar. No Arnubendo. Trabalhei um ano. Só fazia sertão. Nossa, mas eu gostava de ir pro sertão. Lugar que eu tenho saudadezinha de ir lá pro sertão da Bahia. Livramento. Macaú. Pra aqueles lados lá. Tu é doido. Lá era tesão, dica. Lá era top. Aí trabalhei um ano lá. Aí saí. Voltei a trabalhar com o Martinho fazendo carga. Aí depois peguei o Atego. Trabalhei mais um ano com o Martinho. Aí deu um acidente. Aí fiquei um ano sem viajar. E depois peguei com um cara ali de São Paulo. Aí trabalhei mais um ano e pouco off. Aí saí. E peguei pra trabalhar com o Boiú ali. De Tubarão. Aí fiquei mais um ano também fazendo rio. Aí saí. Trabalhei com o Fábio. Um ano também. Aí deu um acidente. Coisa errada. Daí saí. Daí conheci o Márcio ali nesse meio tempo. Daí fiquei indo pra ali. Todo final de semana. Coisa errada. Ele querendo que eu vim trabalhar ali. Aí trabalhei com o Ziz um tempo. Uns cinco meses com o Ziz. Aí depois eu vim com o Márcio. E agora eu tô... O quê? Faz um ano e pouco que eu tô com o Márcio aqui. Faz uns cinco anos que eu viajo. Faz uns cinco anos. E olha. Se eu... Não sei se eu tenho a coragem de parar de viajar. Sei lá. Eu faço isso aqui por amor à profissão. Não é por uma necessidade ou alguma coisa. Eu faço porque eu gosto. Nossa. Sempre foi meu sonho. E sempre vai ser. Ficar nesse cubiculozinho aqui. É a melhor coisa. A melhor sensação do mundo. E pra quem tem um sonho, cara. É... O negócio é correr atrás. Largar na mão de Deus. Largar na mão de Deus. E acreditar. Não ter pressa. Porque... Uma hora vai dar certo. É só o cara ter fé. Só o cara ter fé que vai dar certo. Tudo no tempo de Deus, né? O cara faz a carteirinha. Pá. Primeiro serviço o cara nunca pode escolher. A primeira coisa que vem o cara abraça. O cara fazer o nome do cara. E coisa arada. E nunca desistir. Por mais que seja difícil. Por mais que dê errado. Por mais que... Vai e não dá certo. O cara nunca pode desistir. Porque vai chegar a hora do cara. Do cara conseguir. Conquistar todas as coisas do cara. E tudo certo. O cara não pode desistir. Então sempre tá sonhando. Sempre tá sonhando. Sempre querendo mais. Sempre querendo mais. Sempre querendo mais. E uma hora vai dar certo. Carregar a mão na mão de Deus. Nossa senhorinha. E pau tora. Que nem diz o cabelo. Tá meus amigos. Aí já estamos esperando pra carregar. E tudo certo. Começou o final de semana. Hashtag paz. Já deixa o seu like aí. Comenta. Compartilha. Curte. E é nóis. Tamo junto. Tchau. É os gurimpai. Tchau. Tchau.